olá pessoal tudo bem com vocês comigo tá tudo bem graças a deus gente espero que vocês também estejam bem olha esse córrego aqui ó é a parte mais funda que tem aqui aí eu tô por aqui vou pescar aqui subindo em 25 metros só que é os cantos que tem mais fundo por aqui ó daquele lajeira ali subindo aí passa por aqui ó se der dá um metro de fundura aqui gente até lá naquela curvinha lá eu armei lá uma minha alinhada e vou ficar pescando aqui de 11 ó porque não dá pra vocês verem uma linha deu uma balançada vou lá a linhada de uma mexida lá a perda é aprender só que colocar aqui tem bastante traíra ela procura esses cantos mais fundos que ali em cima depois daquela curva ali é bem rasinha ela fica nesse trechinho aqui ó a bocuda a primeira já foi olha a gama é lona então acompanha aí o vídeo se eu pego mais uma bocuda dessa aqui e as piaba daqui gente elas ficam mais elas ficam mais nesse fundo aqui é cada piaba grande tem pequenininha também mas a maioria é tudo grande ela fica aqui pescando e de olho lá quando ela pega lá eu vejo eu conheço o canto que tem traíra pessoal é quando a gente chega no canto para pescar e ver que é um lugar bacana e não belisca nada aí eu já chego já chega armando alinhada eu sei que tem que tem traíra olha gente o que eu falei para vocês onde tem é deixe de amanhã assim e aí e aí e aí e aí aí Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti